Você acha que é fácil sobreviver a uma queda de avião? Eles estão aqui na situação de sobreviventes de um aeronave, o qual explodiu o avião e poucos sobreviventes. Encontraram várias pessoas machucadas, trouxeram eles para a área de acampamento improvisado, viram que a área não era legal, pernoitaram no frio até a chegada de um local específico e eles aqui estão. Aqui você também pode. Aqui você também pode.